Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misturei limão com leite em pó e agora todos me pedem a receita. Faça essa sobremesa com apenas três ingredientes, muito deliciosa, rápida, fácil. É uma ótima opção para você fazer no final de semana, no final do ano, em qualquer dia do mês, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De uma xícara de leite em pó, suco de dois limões e cinco colheres de açúcar e meio copo de água, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou aqui uma vasilha, como vocês estão vendo, e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Um col... uma xícara de leite em pó e a medida da xícara é de 240... 240 ml. Isso, aí ficou esse resto aqui no fundo, pessoal, eu tô tirando, tá? Agora, cinco colheres de açúcar, agora o suco de dois limões, agora meio copo de água gelada ou quente... Meus amores, aí você vai pegar um fuê e vai fazer esse processo, tá? Porque aqui a gente vai misturar, né, Sarinha? Sim! Até desmanchar todos esses gruminhos, pessoal. Aí a gente vai ver se vai precisar de mais água e vamos ficar aqui misturando. Isso mesmo! Então, meus amores, volta, né? A gente ficou aqui uns dois minutinhos misturando desse jeito que vocês estão vendo, pessoal. E esse é o ponto certo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar pra gelar na parte da geladeira, tá, meus amores? Vamos deixar lá umas 3 a 4 horas. Quando ele ficar bem consistente, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Então, pessoal, voltando depois de 3, você deixa de 3 a 4 horas na parte da geladeira, deixando bem claro que é na geladeira, tá, meus amores? Olha, ele ficou bem consistente e aqui a gente raspou raspinha, né, Sarinha? Sim! Raspinha de limão. Só lembrando que é na parte da geladeira. De 3 a 4 horas. Ele ficou super mega, muito cremoso. Olha a consistência e tá lindo. Essas raspinhas de limão por cima é opcional, só mesmo pra decorar a aparência. E rende, serve mais de 7 pessoas, serve mais de 10 pessoas, não é isso, mãe? Porque é uma sobremesa que não é pra encher bucho, né, Sarinha? É só pra tirar o gosto. Se você coloca a quantidade certa de sobremesa, não é como se você estivesse colocando arroz. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Ficou bem consistente, bem cremoso e agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim! Que a gente agora vai tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Enquanto eu tiro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha a cremosidade, pessoal! Agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei! Que delícia, pessoal! Que delícia! Está incrível! É a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida! Muito, muito incrível! Muito, muito cremosa! Com certeza vocês vão gostar muito, muito demais! Está muito, muito incrível! E olha que coisa linda, minha gente! Está lindo! Nossa, pessoal! Eu não consigo nem escrever essa delícia! Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! Então é isso! A gente vai finalizar por aqui! Eu espero muito que vocês tenham gostado! E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo! Muito obrigada pelo carinho de todos vocês! Que Deus abençoe a todos! Quando estiver chegando esse vídeo, o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em tuas coração! Um grande beijo, meus amores! Até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!